Você está no coração desse homem que a gente vai revelar agora, inclusive tem letra inicial, você está no Clarividência Online, já se alinha em propósito com a gente, decretando nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Eu ativo o amor, eu ativo o amor, eu ativo o amor, e sem mais delongas, simbora porque você está no coração desse homem aqui. Eu ativo o amor, eu ativo o amor, eu ativo o amor, eu ativo o amor. Assim é, e assim está decretado, vamos lá? Você está no coração desse homem, sou rei de paus, não sou no coração, né? Você está na cabeça, e quando eu me refiro a cabeça, eu estou dizendo as duas, tá? Eita, os seis de paus também. Ó, o jogo está quente, tirem as crianças da sala, tirem as crianças, nós e os enamorados, nossa senhora. Não está só o coração, não, tá? O coração aqui, claro, faz parte, mas no momento me fala muito de um desejo caliente entre vocês, compreende? A energia da estrela, admiração, conexões, contatos entre vocês. Às vezes ele peca pelo excesso de falar demais. Tem momentos que eu vejo aqui que você gostaria que, se você pudesse, você falava menos. Fala um pouquinho menos, né? Porque tem, sim, nossa, o novo de paus, meu Deus do céu, que jogo quente é esse? Vocês, é fogo, vocês dois juntos, meu Deus do céu. Não precisa de mais nada. A química entre vocês é incrível. Ah, não, não estou tendo nenhuma relação com ninguém no momento. Pois então você se prepara. Porque os caminhos mostram, chegando para você, daqui para 30 dias, alguém em seus caminhos, que a conexão física de vocês vai ser assim, além da química, tá? E, deixa eu te falar, eu vejo esse homem mais envolvido sentimentalmente do que você. Eu vejo você conseguindo agir mais pela razão em primeiro momento, ok? Você tem alguns planos ou já tem alguma programação em mente que te coloca com esse pé atrás no momento. É como se, poxa, eu já comprei um pacote de viagem para passar as férias, para passar um carnaval fora de época, ou vou fazer aí uma viagem, né? E não quero me prender a alguém nesse momento, não até antes realizar essa viagem, não até antes realizar essa finalização. Então, isso te ancora, isso te aterra um pouco mais. Isso te faz conseguir ter algo, mas não se envolver sentimentalmente a priori, em primeiro momento, ok? Então, tem esse pano de fundo e aí você adequa a sua realidade. Tem algo que você já tem programado e que essa pessoa necessariamente não precisa saber ou não tem a obrigação de saber, ok? Isso já estava programado antes da chegada dessa pessoa ou da conexão mais íntima de vocês, entende? E não vejo você abrindo mão também desses planos, dessa programação aqui. E isso te deixa mais racional, tá? Dentro dessa relação aqui com esse homem ou com a possível relação desse homem. O que pode isso jogar muito a favor, ao seu favor, tá? Mas ele realmente entra com muito mais coração. Além da conexão química aqui, a conexão de vocês, dos enamorados, tá? O novo de pausa me fala que ele vai batalhar muito. Há uma conquista? Há uma vitória? Sim, mas também há aquela questão ligada à batalha. Batalhar pela sua própria conquista. Não vem fácil, mas conquistado tem aquele sabor do empenho, né? Sim, eu batalhei por isso, eu me empenhei por isso, eu me dediquei por isso, Eu dei o meu sangue por isso, eu dei a minha vida por isso, eu dei o meu tempo por isso, né? Então, tem aqui sim, ele se esforçando pra te conquistar, essa pessoa se esforçando pra demonstrar pra você que pode sim ser importante em tua vida e que tem interesses de ser assim em tua vida. Tá? Babado, achei babado, viu? E não é de hoje. A carta aqui, né, que representa o lince, né? Que diz os olhos de lince. Ele já te observava há um certo tempo, entende? E por isso tanto dessa emoção por parte dele. A ponto de você achar que, opa, o falar demais pode ser isso. Você olhar assim, calma, calma. Mas é porque você sabe que tem algo programado pra você lá na frente que te coloca nessa condição de calma, né? Porque em outros carnavais você não foi tão calma assim com outras relações, né? Então também ter essa empatia de entendimento. É bom, é bom, é bom, é bom. Mas com toda certeza, movimentação carnal aqui só não acontece se você não quiser mesmo assim. Que não é não, a gente sabe, né? Mas se você não tiver disposta, claro, isso aqui não é uma sentença. São previsões, né? Tendências. E a gente tem o livre-avítrio de acatar ou não. Mas me fala assim de alguém aqui, um homem que vem muito com a emoção e deseja. E a química vai ser incrível. E esse homem tem como letra inicial, vamos lá? Já coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer amor genuíno para minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para minha vida. Letra inicial, K, T, L, Z, Y, P, O, B e por fim, G, I, C. Agradeça a sua presença, agradeça o seu like. Fica com a gente que constantemente tem atualização aqui em nosso canal, em nossas plataformas. Sempre com conteúdo inédito, temas sempre atualizados, porque as energias estão sempre em movimento. E é importante que, da nossa perspectiva, em nossa missão, é importante atingir o maior número de pessoas com as mensagens que a espiritualidade utiliza de nossas ferramentas para trazer aqui. E nem sempre a mesma mensagem é para todos. Então, essa constante atualização é visando atender ao maior número de pessoas. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!